Barabarabara E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa E quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando, só vai dar eu e você Pra gente, então fazer o que? Barabarabara Bere, bere, bere Barabarabara Bere, bere, bere Barabarabara Bere, bere, bere Barabarabara Bere, bere, bere Opa! E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa E quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando, só vai dar eu e você Pra gente então fazer vai Ba-da-ba-da-ba-da-be-de-be-de-be-de Ba-da-ba-da-ba-da-be-de-be-de-be-de-be-de-be-de-be-de-be-de-be-de-be-de-be-de-be-de-be-de-be-de-be-de-be-de-be-de-be-de-be-de-be-de-be-de-be-de-be-de-be-de-be-de-be-de-be-de-be-de-be-de-be-de-be-de-be-de-be-de-be-de-be-de-be-de-be-de-be-de-be-de-be-de-be-de-be-de-be-de-be-de-be-de-be-de-be-de-be-de-be-de-be-de-be-de-be-de-be-de-be-de Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa Na noite a vida é romance, está perfeita Min coração preparado para ver te amor Te pido, tengas paciencia, que esto solo empieza Se llevo a besar, te pienso las avesar Me liga mais tarde, balada, gargucho como sea, madrugada Danza, volar, até o sol Me liga mais tarde, cheque no morada Quiero llevarme a noite de la madrugada Bailar, volar, con el sol es capaz Gustavo, Lima y José Señorita, yo soy grande para un concreto Minha anda soltera, se viste y se ve bien como quiera De frente del lauco y desarrolla, wow Me viene loco y sin idea, uno, dos, dos o tres Tragos haciendo que rompa cadera Si sigue sacando la fiera, me la llevo conmigo pa' que saque candela Carta me liga mais tarde, embalada Quiero curtir con você na madrugada Danza, volar, até o sol bailar Carta divina, chique enamorada Quiero llevarme a luz de la madrugada Bailar, volar, con el sol es capaz Carta no comenta, volar, con el sol es capaz Gustavo, Lima y José Carta no comenta, volar, con el sol es capaz Linda morena te encontré Gata-me liga mais tarde em balada, quer curtir com você na madrugada Dançar, o la, até o sol aia Gata-me liga, te quedo amorada, quer aliviar meu noite na madrugada Bailar, volar, com o sol escapar Ch chere-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che Gustavo Lima e você Chere-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che Se você me olhar, vou querer te pegar E me levar, me enamorar, seguiré, não vou e apagar Gata menina, mas tá embalada, quero curtir com você na madrugada dançar